Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Jardim Monstros, a nossa série multiplayer com mods da 1.16.5, onde ó, tá lindíssima, tá maravilhosa, infelizmente de gravar, tô muito feliz com isso, mas enfim, sem muita enrolação, caso você não tenha visto nenhum outro episódio da série que tá caindo aqui de paraquedas, te convido aí a dar uma passada na playlist, a gente tá bem no início, pode ver que tá uma bagunça aqui minha base, que ainda não é minha base, eu juro gente, eu vou fazer uma base decente mais forte, beleza? Mas vamos, vamos ao que interessa aqui. Hoje a gente vai gerar energia através de lava, e não a gente não vai usar o Magmaxim Dynamo do Thermal Series, que seria o Thermal Expansion, a gente vai utilizar o lava generator do Silent Mechanisms, por quê? Porque é um mod que não está presente em todos os modpacks, mesmo que seja parte de tecnologia, então eu achei interessante, então eu vou trazer assim a nossa parte de lava pra vocês, beleza? E se você der uma olhada aqui na minha mão, eu tô com esse pistolão, pistolão eu fiz com o Bully no último episódio, onde se eu clicar com o botão direito, eu pego fogo, consigo teleportar, posso fazer algumas outras coisas também, mas enfim, começou um blaze, quando eu pego fogo eu fico mais forte, então é muito útil, uma arma muito útil pra nós. E caso você não tenha visto ainda também o último episódio lá com o Bully, cara, foi muito divertido, principalmente pra mim, quando eu estava jogando ali, editando, etc, eu achei um episódio que foi muito legal, e pra mim o intuito dessa série é isso, além de nós nos divertimos, espero que vocês também se divertam, e cara, muita risada, muita risada mesmo. Mas enfim, agora sim, vamos pro vídeo. Beleza, guys, vamos lá. A parte que a gente estava trabalhando antes com a nossa geração de energia era com o estilo em dínamo, porém ele tem um problema, que é a geração a carvão. Ele vai acabar gerando aqui, ele tá queimando ali o combustível, etc, podia ter colocado alguma outra coisa, porém conforme ele for sendo utilizado, mesmo que eu não gaste aqui, que encha a minha saída, ele vai acabar esvaziando, porque ele consome toda queima aqui do meu combustível e acaba esvaziando. Mesma coisa acontece com o magma de dínamo, que eu não mostrei pra vocês o crafting, tá? Ele é bem simples. Tá aqui, é uma invar gear, dois invar, só lembrando, invar. A gente faz com níquel, peraí, deixa eu pegar aqui, ferro e níquel, tá? Um ingot de níquel e dois de ferro. Beleza, a gente consegue fazer nosso magma de dínamo. Uma coisa que se vocês olharem na produção de energia, ok, que a gente tá produzindo 80, agora 40, né? É, por que? A gente pode dar esses upgrades aqui, pra gente conseguir duas vezes o valor base, etc, então, deixa eu mostrar pra vocês. Harden, Integral Components, ok? Esse Harden aqui, duas vezes, esse daqui que a gente utiliza Signalon e Electron. Três vezes, e o de um ressonante que a gente usa em Daryl, ele gera quatro vezes. Quatro vezes o que, Patrick? Quatro vezes, vezes 40? É. Porém, a gente pode aumentar essa geração de energia com esse Auxiliary Reaction Chamber aqui. A gente também usa Signalon, beleza? E no final das contas, um magma de dínamo, que a gente, quando a gente coloca esses upgrades, ele acaba perdendo parte dessa, dessa, eu tenho aqui anotado no celular, a gente acaba perdendo parte dessa, dessa eficiência, dessa energia, máximo com um melhor upgrade, que seria esse, aqui no lugar desse, não dá pra colocar mais de um, tá? E nem os dois conjuntos. Então, o upgrade é ressonante aqui, que é com o Indarium. E outros três desses Auxiliary Reaction Chamber aqui, o máximo que a gente vai conseguir gerar vai ser 640 RF por tigre. E, pra mim, eu acho que é uma energia muito baixa, então, hoje a gente vai partir pra algumas outras coisas, pra uma outra geração energia, que vai ser também com lava, que é esse lava generator, como eu falei, do Silent Mechanisms, tá? E pra isso, a gente vai precisar do quê? De Inver, que a gente já fez ali, a gente tem alguns, Smurfstone, beleza? Isso daqui, Craft Brilho, Redstone Eloy. Como que a gente faz esse Redstone Eloy? A gente vier aqui na própria Induction Smelter, são 4 Redstone Dust, né? E um Ingot de ferro, um pó de ferro, colocado aqui dentro da nossa Induction Smelter. Eu já tenho alguma crafting table aqui? Não tem, tem aqui. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer parte do nosso circuito. Ah, tá faltando ouro. Sempre tá faltando alguma coisa aqui. Tá, tá faltando ouro. Sério que eu não tenho ouro? Gente, eu vou pegar ouro ali e já volto. Na verdade, deixa eu queimar isso daqui aqui dentro, não tem problema não. Tá, a gente tem quatro ouros ali. Porém, a gente não vai fazer só essa parte do circuito. A gente vai precisar também, aqui dentro dessa máquina, cadê ela? Tá aqui. A gente vai precisar desse Steel Ingot. Como a gente faz Steel, Aluminum Steel, Smooth Steel, colocar o Steel normal. A gente precisa, deixa eu colocar aqui, Steel Dust. Escreve aqui, Steel, que é nosso aço. Dust. Steel Dust, a gente pode fazer aqui no Crusher. Basic Crusher, basicamente, utilizando Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá. Deixa eu falar aqui o conceito de cabeça. A gente vai basicamente utilizar ferro e carvão em pó, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer direto com o mecanismo, com o Metaluric Infuser. A gente não vai mexer com o mecanismo hoje, tá? Então, é isso. É mais crafting aqui, a gente pode fazer de Bismuth também, que é Cold Dust, ferro e Bismuth, Ingot. Tranquilinho de fazer. Eu acho que talvez até a gente utilize ele, ou, deixa eu ver, ou de Aluminum aqui, que eu tenho também, Aluminum, então, Aluminum, Ingot, ferro e Cold Dust. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa pro Cold Dust, passar ele no Crusher, tá? Então, o Crusher do Silent Gear, a gente precisa aqui, o Crusher básico, uma Stone Machine Frame, beleza? E bronze. Como que a gente faz bronze? Tá aqui, na verdade, a gente já tava fazendo nosso Induction Smelter, bronze, é cobre e tin, e a gente finalmente consegue o bronze, beleza? Então, gente, como agora é só crafting, vou cortar aqui, já volto. Tá, guys, aqui é o Padreiro do Futuro, porque as partes que eu lutei, que a gente acabou perdendo, tá? Então, acontece. Mas, enfim, nesse trecho aqui, eu acabava contando as coisas do Crate, então, se você quer dar um aprender o Crate, com calma, um vídeo bem de boa, bem tutorial, dá uma passada lá na série de Old Magics, que lá, eu tô bem tranquilo. Mas, enfim, vou lá, deixa eu só mostrar os craftings aqui pra vocês, Rose Puley, Que vai ser a nossa bomba, basicamente, o Fluid Pipe, que beleza, é o nosso cano, então Rose Puley, Dry Calpes, Copper Case, que é basicamente Copper Plate, beleza? E a nossa Mechanical Pump, que é a nossa bomba de verdade, que é o Crate, ok? Então, agora o próximo take é eu ir lá, colocar e acertar todas as coisas aqui pra mostrar pra vocês. E foi mal? Pelo que aconteceu, desculpa aí. Beleza, todos os itens na mão, bora lá. O que que eu vou fazer? Vou fazer um caminho aqui, mesmo que seja na diagonal, e tentar ficar no final ou no meio de uma chunk. Diagonal eu coloco o negócio errado, né? Tô com um pack de Nether Rack, beleza? Então, bora lá, já volto aí com vocês e eu explico pra vocês certinho qual que é a minha ideia. Na verdade, seria mais interessante colocar ela aqui. Tá, pra cá onde vai tá indo e aqui onde a gente vai colocar a nossa alavanca trabalhando. Então, deixa eu pegar essa daqui, já deixa eu refazer minha picareta, não tem problema. A gente fez Repair Kit pra isso. Então, show. Tá, o roso pulo aí tá aqui, certo? Embaixo dele eu vou acabar quebrando. Então, botão direito, sentido anti-horário, ele tá descendo. Nisso daqui que ele desceu, eu vou descer até o final e então ele vai acabar sugando, fazendo uma... Um pump mesmo. E Shift botão direito, eu vou acabar recolhendo ele. Então, isso daqui é uma maneira de a gente fazer aqui, ó. Pode ver que eu até fiz as coisas que ele gasta 128 de stress unit, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser virar esse roso pulo aí e deixar ele aqui assim. Beleza, por quê? Aqui é da onde a gente vai vir a nossa rotação do eixo. Então, beleza. Deixa eu colocar essa madeira aqui, não tem problema, não. Da onde é que vai tá vindo o nosso eixo? Eu vou colocar aquelas rodas d'água que não vão ser utilizadas só pra roda d'água, como eu tinha mostrado. Vou colocar elas aqui nas coisas do crate, tá? Então, a gente vai colocar essa roda d'água, deixa eu só colocar isso daqui como suporte mesmo, pra gente poder se movimentar aqui em cima. Beleza? Então, onde a gente vai precisar, a gente vai precisar de alguns eixos. E de lá pra cá a gente vai acabar girando ela, fazendo toda a velocidade. Então, esse daqui é o último. Esse daqui é o último e tá naquela direção. Então, a roda d'água, deixa eu colocar aqui pra trás, na verdade. Beleza? Pode tirar até aquele dali se eu quiser depois. Nossa, a roda d'água, eu fiz mais algumas, tá? Então, coloquei 10. Não tem problema nenhum. Vou colocar aqui os lava-grande, cara. Acho que tá bonitinho. Ok, são tão veinhos esses veinhos. Tão feios esses veinhos, mas são bonitinhos. Então, beleza. Tá aqui, tranquilo. Vou colocar nosso smothstone. Daqui, pra que caia pra cá a lava, então ela vai tá sentido horário pra cá. E aqui a gente tava trabalhando no sentido anti-horário. Então, em relação aqui, ele vai tá no sentido certo. Certo? Era sentido anti-horário? Vamos ver lá. É, você tem que quebrar o negócio. Então, deixa eu colocar aqui. Sentido horário. É isso mesmo. Horário aqui, desse daqui trabalhando no anti-horário. Pera aí. Sentido horário desse pra esse daqui trabalhar anti-horário. Deu pra entender. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Mas, beleza. A gente tá saindo daqui, então a gente vai acabar acelerando isso daqui também. Com as outras nossas cogwheels aqui. Eu não devo fazer tudo só em um canto. Então, eu devo acabar subindo. Jogando ela pra trás, etc. Agora eu vou fazer a parte aqui da lava. Então, já volto com vocês. Beleza, guys. Já fiz aqui o jogo de engrenagem, tá? Então, vem, vai. Vai pra trás. Acaba acelerando. Vem pra cá. É isso. Acredito que seja a nossa engrenagem mais forte que a gente consegue. Tá aqui. Só desci elas com as próprias engrenagens aqui. Então, show. O que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar da nossa pump. Que é a nossa bomba. Então, beleza. Tá aqui. Importante. Essa setinha é o que a gente vai mandar a nossa lava. Porém, eu não quero que ela mande a lava agora. Porque senão a gente vai começar a jogar aqui à toa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nosso tubo de cobre. Eu consigo dar uma volta com ele? Consigo. Então, se eu clicar aqui no botão direito aqui não vai dar pra ver. Aqui vai dar pra ver. Então, beleza. Tá aqui o nosso tubo. Deixa eu colocar isso daqui como apoio. E como é que a gente vai transportar lá pra nossa casa? Isso vai ser a parte importante. Aqui no modpack que a gente tem arroba... Na verdade, só vou colocar aqui pro tanque. A gente tem alguns tanques, certo? Entre eles, a gente tem endertanks. Endertanks. A Vatrix tem... Dois tipos de endertanks de diferença. Tem o endertank do enderstorage e o endertank do endertanks. Qual que é a diferença de um pro outro? Nenhuma. Os dois cabem em 32 baldes ali dentro. Porém, isso daqui é o que é mais comum antigamente de ser utilizado. Que é o que gira, etc. Mas só que atualmente ele dá muito bug visual. Ele tem muito erro na 1.16. Então, eu vou utilizar esse endertank aqui. Como que a gente vai fazer ele? Vou pegar aqui... Deixa eu fazer isso daqui também. E aí, mais outro. Pronto. Vou pegar aqui. A gente tem tudo, só não tem a lã. A lã a gente vai fazer aqui a lã de... Essa lã aqui de... Branca mesmo, tá? Então, se a gente até for procurar aqui entre as lances, tá aqui. A gente pode fazer dois endertanks. Então, um aqui e um pra nossa casa. Show. Show uma coisa importante com esses endertanks. Aqui vocês têm uma sequência. Então, esse daqui é branco, branco, branco. Esse daqui também é branco, branco, branco. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer uma sequência onde esse daqui seja vermelho, vermelho. Eu esqueci que esse daqui gasta mais do que eu esperava. Então, vermelho, vermelho. Vermelho e vermelho. Se eu quiser saber, ó. É só clicar com o botão direito nele. Ele vai dar daqui a pouco que vai estar vazio. Quando a gente estiver chegando com alguma tubulação nele, tá? Acho que, acredito, se eu colocar aqui do lado ele já vai funcionar. Mas eu vou deixar assim, pra cima. Pra que ele fique mais bonitinho e mais visível. Pra gente. Então, vermelho e vermelho. E aqui eu vou querer também... Deixa eu pegar aqui Dandelion. Dandelion a gente tem. Queria um, dois amarelos. Um vermelho e a gente tem laranja. Então, dois laranjas e dois laranjas. Então, vermelho, laranja e vermelho. Esse é o nosso código aqui do nosso Ender Tank. Beleza? Então, vamos quebrar um. Vamos quebrar o outro que vai estar na nossa casa. Se eu colocar aqui, já vai funcionar? Vai. Só preciso mandar aqui. Porém, isso daqui é só frescura estética minha, tá? Vou colocar esse outro Fluid Pipe aqui. E aqui. E aqui pra cima. Pra que a gente consiga ver o nosso tanque recebendo, tá? Então, uma coisa. Patrick, essa linha aqui em cima, tem alguma coisa a ver? Nenhuma, tá? Teoricamente seria a entrada, a saída. Pode ver que ele até dá uma bugadinha visual com o crate, mas tranquilo. E agora? Eu já fiz aqui nossa alavanca. Na hora que eu virar aqui... Ah, não, não. Antes da gente esperar, outra coisa a gente tem que fazer aqui que eu vacilei. É aqui. A gente precisa também dar giro pra nossa bomba. Então, aqui sim. É o giro máximo. Agora sim, é só a gente esperar que nossa bomba já vai encher. Vai acabar pegando a Rose Pool e vai acabar passando aqui, ó. Ficou visível. E show. Botão direito, ele aparece ali embaixo. Fluido. Bloco de lava no Minecraft. E ele tá enchendo a tech rápido. Então, eu vou fazer a mesma coisa lá na nossa casa. Porém, assim a gente vai vaciar automaticamente a nossa lava. O nosso lava generator, que é onde a gente vai utilizar como energia. Então, a partir desse ender tank aqui, as coisas vão começar a fluir. E isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ter uma energia infinita, entre aspas. É uma energia que não é nada, ela não é sustentável, não é. Mas, cara, nether é gigante. Então, quantidade de lava acabou, secou esse baita poço de lava. A gente pode secar em algum outro, cara. Só tô clicando aqui no botão direito pra vocês verem ele enchendo, tá? Então, é isso, gente. Volto com vocês lá na base. E beleza, guys. Agora sim, na nossa casa, finalmente. Então, vamos pegar aqui o nosso ender tank. Vamos colocar ele aqui. Por que que eu tô colocando ele de lado? Tá vendo essa parte aqui, ó? Esse quadradinho, essa boquinha, entre aspas. É dali que vai forçar a saída do nosso líquido. Então, se eu colocar aqui em cima, ele não conecta, tá? Uma questão do tubo. Então, fiquem atentos quanto a isso. Ah, sério que você vai cair aqui embaixo, cara? Mas, beleza. Então, shift o botão direito. Na hora que eu clicar, ele já vai estar descendo aqui. E gerando automaticamente. Vindo a lava aqui pra nós, pra dentro, tá? Então, o lava generator. E tá gerando nossa energia através da lava. Então, o induction's metal já tá cheio. Nosso pulverizer já tá cheio. Já está trabalhando também. Inclusive, deixa eu até colocar. Eu devo ter em algum desses baús aqui, ó. Um upgrade nele. Então, já vai deixar duas vezes mais rápido, né? Também. Então, duas vezes também. Mais consumo de energia. Mas não tem problema. Aqui também. E assim, a gente já vai deixar isso daqui automático. Pra finalizar, 100%. Ficar lindinho. O que eu vou fazer? Eu vou jogar essa induction's melt aqui do lado. E do pulverizer, a gente muitas vezes tem uma saída aqui de uma... De uma gravel, alguma coisa assim. Que a gente não quer. Então, a gente pode utilizar aqui a trash can. Então, colocar aqui. Botão direito. Coloquei nela. E eu posso colocar blacklist ou whitelist. Eu vou colocar whitelist pra que ela sempre entre apenas gravel aqui pra dentro. Então, o que eu não quiser, ele vai entrar ali. Então, vamos voltar aqui na nossa configuração. Direita aqui. Então, eventualmente... Direita tá laranja, né? Eventualmente, quando sair uma gravel aqui, que a gente não quiser, ele vai entrar aqui automaticamente dentro dessa trash can. Então, se eu jogar, acaba entrando. Se eu jogar qualquer outro item, não entra. E assim, a gente consegue deixar isso daqui 100% automático. E, finalmente, a gente finaliza a nossa parte de duplicação de minérios. Onde nossos minérios, a gente já tá com energia sendo recebida automaticamente através de lava. Estamos gerando uma boa energia até através da lava. Então, não é nada... Nossa, que absurdo. Não é nada algo estrondoso. Mas já é muito útil e, principalmente, pra gente poder gerar base de carvão. Já tá muito bom pra gente utilizar aqui. Mas, enfim. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, a gente provavelmente deve mexer com as ferramentas, já que estamos quebrando as nossas ferramentas. Vou até trocar uma ideia com o Bunny. Que ele tem alguns materiais que eu, particularmente, vou querer utilizar como ferramentas. Então, agora a gente tem uma energia razoavelmente decente. Ainda não vai dar conta do nosso... Do nosso builder. Mas, a gente vai começar a limpar uma área pra poder fazer, finalmente, nossa base, nossa construção. Então, me desculpa por essa bagunça aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tenham aprendido como utilizar, por exemplo, a Pump. Lá do Prate. Que eu não vejo ninguém fazendo isso no YouTube BR. Que é bem simples. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima e falou. E aí Oi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto